Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Spirit depois de muito tempo aqui no canal sem ter nenhum tipo de gameplay de Spirit, o pessoal gostava bastante de ver as gameplays com ela. Bom, estaremos fazendo novamente dessa vez, eu peguei um dos streamers aí que eu não conhecia e acabou caindo na sala que eu estava farmando, só que aí como eu abri o perfil de cada um ali e vi que todos eles estavam em grupo, eu resolvi gravar um videozinho aleatório e jogando Spirit como a galera sempre curtiu. Bom, então o meu vídeo, a minha tela ficou um pouco travada porque eu tive que abrir o OBS basicamente dentro da partida já, eu estava com o OBS fechado, eu só estava farmando, saca, pegando os blood points ali e tal, estou jogando bem de boa, cara, pra não... Olha, ranking 1 eu vou chegar bem de boa, tá ligado? Não estou afim de tryhardar pra chegar no ranking 1 em 2, 3 horas jogando direto, então vou ir bem de boa. Aí caíram eles na minha partida e eu gravei uma partida que ficou muito show, cara, ficou muito divertido, principalmente nos comentários deles, um xingando o outro que não sei o que, e mano, e galera gritando ali, cara, ficou muito show o vídeo. Se você estiver vendo aí o OmegãoSH, vou deixar o link da Twitch dele aí embaixo pra quem quiser dar um follow lá no cara, dar uma ajuda. Espero que vocês curtam o vídeo, lembrando a build que eu levo com a Spirit normalmente padrão. Bom, não estou levando Slope, tá? No caso, eu levei, deixa eu ver o que eu botei aqui no vídeo. Eu botei Strider, obviamente. Botei Pop, se eu não me engano, Pop Goes the Weasel. Essa daqui foi a build que eu sempre jogo de Spirit normalmente com essa build, tá? Ou seja, Strider, cada vez que um sobrevivente estiver machucado ele vai gemer 50% mais alto, e caso ele esteja full HP ele vai respirar 25% mais alto. Estou aqui levando também o Pop Goes the Weasel, cada vez que eu engajo sobrevivente eu tenho 60 segundos nível 3 pra fazer a ação de quebrar um gerador. Quando eu faço essa ação, o gerador quebrado regride instantaneamente o 25% do seu progresso total. Bom, estou aqui levando também o Barbecue and Chili, cada vez que eu engajo sobrevivente, todo mundo já sabe, ganha aquelas stackzinhas pra ganhar um pouco mais de Blood Point, e eu vejo quem estiver a mais de 40 metros de mim no mapa. Estou levando aqui também o Corrupt Intervation, que é basicamente o substituto aí inicial do Ruin, né? Ele tranca os 3 geradores mais instantes, e basicamente, além de trancar os 3 geradores mais instantes por 2 minutos, e a galera ter que se sair desses geradores, né? Porque todo mundo sabe que os sobreviventes, eles já nascem fazendo gerador. Quando começa a partida eles já estão do lado de um gerador. Então eu espero que ele é muito bom, faz com que os sobreviventes percam um pouco de tempo pra sair daquele local e procurar um outro gerador. E normalmente nessa saída eles já dão de cara com o Killer e já começa a primeira perseguição. É basicamente isso. Então ele me dá um tempinho inicial pra mim pelo menos entrar na primeira chase sem que a galera já esteja 30%, 40% fazendo o primeiro gerador. Então é um tempinho que vale muito a pena. Então normalmente eu não abandona mais esse perk de jeito nenhum. E o combozinho de addons, basicamente eu tô levando um combo que eu não curto, o meu combo favorito, se for pra realmente, que eu sei que eu vou jogar contra uma galera que vai ser difícil, vai ser duração e velocidade. Mas no caso aqui como eu tenho bastante desses dois, eu tô levando o que aumenta, regenera mais rápido a barrinha da Spirit, né? Do poder dela. E tô levando o que aumenta um pouquinho a velocidade. Eu tenho bastante desse daqui, então eu resolvi colocar também. Se eu não me engano foi esse que eu levei contra eles, eu não tenho certeza. Tá? E obviamente eu botei um bolão, se eu não me engano, ou uma serpentina. Não lembro o que eu botei nas oferendas, tá? Então eu espero que vocês curtam o vídeo. Ficou super show, super bacana. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço. Valeu, falou. E eu fui, bora lá. Vandem rapidão, Cruz. Faz o bagulho. É Spirit, é Spirit. Sai daí, Cruz. Confia, sai do sininador. Caralho, o Gasparin falou. Do Gasparin, meu Deus. Cara, é a calma do Gasparin, mano. Por que que eu ia confiar, velho? Caralho, mano, eu devia ter confiado, velho. Ah, não, que eu tomei esse catch, velho. Não, não, não parma o pai, seu filho da puta. Parma, pode tirar. Como assim? Ela tá ali, velho. Ela tem foda, velho. Termina, termina. Pai daí, Gasparin. Tá aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Quase tomou catch. Achei que ela tinha voltado para o meio gerador, velho. Meu Deus, a Spirit é boa, rapaziada. Não, tu tá campando, já. Cara, ela me deu catch, mano. Sai, filho da puta. Eu falei, Cruz, confia, sai do barulho. Aí você se matou. Ela vai falar que foi como a minha agora também, Gui. Por que que eu ia confiar na sua cal, Gasparin? Não sei. Calma, 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 calma. Ela tá fingindo? Não, ela tá transportando. Não, acho que ela tá fingindo. Se você vir com a parada, a Spirit tinha para beitar. Deixa eu ouvir o barulho. Ou você tá sendo transportado, né? Ah, eu falei que ela tava beitando? Ela tava. Ela tá muito tempo parada. Ela tá parada de novo aí. Eu não sei o que é o que eu tô fazendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos cair no bait dela. Vamos lá, vamos lá. Eu tô com um break. Será que é o Gasparin? Eu tô com um hit nela, agora eu vou tirar essa daqui. Claro, Gui! Mente o pé. Vai, Gui, mente o pé. Calma. Pudeu! Ah, tá bom. 3x70. Caramba, me deu. Dead Hard, Gui? Uma das minhas primeiras partidas de Spirit depois de anos, hein? Então, calma. Ah, cê tá aí. Eita, porra. O Spirit tá ali. Puta que pariu. Essa vez tava chegando no Gênero. Cara, ela não quer. Deixa eu dar um pop nesse gelo. Ela tem a melhor skin da Spirit, mano. Cara, alguém tem que tá fazendo giradora. Alguém tem que tá fazendo giradora. E eu tô fazendo. Cara, se eu tomar outro catch aqui, mano. Sério, eu vou quitar na hora. Entrei em cheese, mas nem vi com quem eu entrei. Gasparinho, eu devo sair ou não? Ô, Gasparinho, tem que tirar o Totten, velho. Não, pode ficar. Ok. Não tem que tirar o Totten. Eu tenho que tirar o Totten. Nossa, eu não esqueço quando tava numa partida com o Gilg e falou, vamos testar se ela tá com o Perk. Tenta 360, vai. Ô, quem que vai salvar ele? O Gasparinho. Você salva, Cruz? Salvo. Tá. Tô na metade de um Gera aqui. Ela saiu de mim, ela saiu de mim. Ah, ela voltou em mim, fudeu. Nossa, eu ainda fiquei com a pincela de ver um Dead Hard, ela consegue. Calma, eu tô chegando, velho. Mano, esse cabelo, ele tá muito bugado. Essa coroa aqui bugou simplesmente de botar o cabelo na frente da Spirit quando ela usa o Face. Clica aí no Gera. Ah, não, não, clica. Não deixa parar de quebrar, senão ela vai soltar outro copo, mano. Quer cura, Gui? Vocês acham que eu não vou voltar naquele GEM? Ela deve ter que ir transportando, rapazinha. Caralho, Gasparinho terminou duas frases que ele tava falando. Deixa eu escurar, Gui. Aí mesmo. Para aí, para aí, para aí. Verdade. Ô, Gera, você vai salvar ou que que eu vá? Eu posso salvar agora. Acho que eles correram para o canto do maço, velho. Mas eu só posso usar pelo povo no cruz porque ele é bom. Vou tentar dar uma olhadinha nos outros Gems. É, sabia, eu ia nesse daqui mesmo. Vem fazer esse Gera aqui, Gui, ó. Pode fazer esse Gera. AAAAAAAH! Nossa. Tomou o Cat aí? Não. Cara, espero que eu não esteja jogando, velho. Eu fiz esse Gera diferente de você que deixou a metade. O talho. Pois é, Gera, salvei esse Gera diferente de você que abandona todo mundo. Aham, abandono muito, olha quem fala. Cara, os dois estão aí, olha a impressão. Oh, eu estou morrendo aqui mais. Oi, cheguei. Não. Eu só vi a... Eu falei que ele estava com outro, velho. O quê? O quê? Ela está acampando, mete o pé. Eu vou cair no tag. Alguém vem, foda-se. Tira nós dois. Cara, não funcionou. Derruba o pallet, Gui. Me salva, me salva no pallet. Não, Gui. Salva nós dois. Derruba, derruba, derruba. Não, Gui. Não, Gui. Salva a gente aqui, Gui. Ah, o Gui está tron, mano. Farma, farma, farma todo mundo. Ah, o Gui está tron, velho. Não é preciso. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Segura. Ah, não. Meu struggle. Olha que, olha que killer escroto. Ah, vai se foder que partida. Ótimo. Ótimo. Espero que não tenha travado, mano. Eu tive que abrir o OBS depois que a partida já tinha começado. Tomara que não, porque a partida ficou bem bacana. Ela solta o Dead Hard pra chegar no pallet, você me salvava, daí eu descia lá e farmava os dois, mano. Vocês estão ligados que até ela vai perder pontinho de rank, né? Ela não fez nada direito a partida também, mano. Ó. Ah, não, ela ganhou 20 mil pontos, mano. Ah, eu caí pro 12, vai se foder. Ah, não. Posso pôr no canal? Claro. Deixa ela pôr. Ah, não, ela ganhou 20 mil pontos, mano.